Oi lá, oláê, eu já bati, quero ver cair Ei, mas já bati, quero ver cair Ei, tô bem, quero ver cair Ei, machado velho não corta Badeira de jatari Ei, já bati, quero ver cair Ei, mas já bati, quero ver cair Ei, tô bem, quero ver cair Ei, machado velho não corta